Como vocês podem ver, criar o Zeca dá um certo trabalho, criar o bonsai dá menos, dá até para comer, criar o Billy dá muito mais trabalho. Billy, tu estava brigando com o Zeca, o Zeca é teu amigo, vizinho, não pode brigar com ele não. Oi Scooby, oi Scooby, olha a chateação dele, meu Deus do céu, vai morrer. Oi Zeca, o Zequinha é nosso vizinho, está aqui com a gente hoje. E agora eu vou cuidar do passo dois, como é fácil fazer o seu bonsai. A gente vai aproveitar que a gente acabou de transplantar essa mudinha para fazer uma aramação. Olha a cara disso. Não vai aproveitar muita coisa, já voltamos. Produção, a ideia dela de botar o Zeca foi dela, porque o Zeca é igual ao bonsai. Tu coloca ele no lugar e ele para quieto. Ele fica. É o que mais ou menos a gente quer fazer hoje aqui. Com o nosso auxílio de arames, se você não tem arames, não se preocupe, há outras opções que eu posso identificar para vocês. No card aqui, na hora que eu mudei o vídeo do lugar, vai dar para ver. Se você está vendo pela TV ou pelo celular, clica no link da descrição, porque nem sempre aparece o card em cima, tá? Mas basicamente não precisa necessariamente ter arame. Dá para dar direcionamento à planta, utilizando estacas e outras formas de você pendurar literalmente para um lado ou para o outro a sua planta, para dar o movimento que você quer. E eu vou ter que trazer o vídeo para o vídeo, porque ele não vai deixar o gravar separado. Então, pessoal, primeira coisa, medir o arame a ser cortado. E não reparem no buido fundos, é o Scooby-Romendo Coisas. A gente tem que entreter ele, senão a gente não consegue gravar as coisas. Basicamente, a altura da árvore, porque eu vou fazer um arame passar por ela toda. Então, essa altura está boa. Sim, arame de bonsai, se você não tiver, eu vou deixar aqui no link da descrição, lojas, que isso não é muito caro, tá? E você reaproveita depois nos seus próprios bonsais, nas próximas plantas. E você vai precisar de um alicate para fazer a dobra e corte, obviamente. Primeira coisa é firmar ele aqui embaixo. Como você não quer usar a planta que é mole de escora, isso pode dar errado. A gente vai primeiro usar o alicate para dar uma voltinha aqui, para dar um nó. Que é o que a gente vai, literalmente, passar ao redor da planta. Na sequência, depois de passar ao redor, é que a gente vai direcionando. A primeira dobra, eu prefiro fazer na mão. Que é para garantir. Isso aqui é mole, parece assim que é, nossa, uma coisa difícil. É um ferro gigante, não. Isso aqui é um arame de alumínio, basicamente. Mas ele vem com essa pintura, que é justamente para não enfergujar, não machucar a planta. Tem todo um porquê das coisas. O arame de escoração é assim, tá? Agora eu vou dar a volta toda e conforme eu for passando, eu volto com vocês. Primeiro araminho colocado. É a primeira constatação básica, tá? Foi grosso demais o primeiro arame. A planta é jovem demais, bem novinha. Então, peguei um com uma bitola um pouco mais fininha. Por quê? Grande cuidado. Está vendo aqui embaixo que literalmente você só dá uma volta ao redor, firma ele e vai subindo em espiral. Qual que é o cuidado? Não pode marcar raiz. Isso é planta que é bem jovem, então tem que ter um cuidado, uma destreza com a mão, para não quebrar ela. Não marcar. Está vendo o que é que é isso? Só de tentar botar o outro grande já deu um arranhãozinho na casquinha. Se forçar demais, pode machucar a casca da planta, vai ficar feio. Então, é um cuidado, uma certa delicadeza. É por isso que a produção estava aqui do lado. A gente precisa de pessoas com mãos delicadas para ajudar. Mas não é muito difícil, só requer um pouquinho de tempo e paciência. Agora que eu passei ele até em cima, eu vou passar um menorzinho na ponta, que eu quero dobrar, e um outro neste galhinho que eu quero envergar para o lado. E aí vocês já vão ver o que eu estou querendo dizer com isso de envergar para o lado, quando a gente virar ele para o lado. Principais arames colocados. E agora vocês vão entender o porquê destes arames. Vocês estão vendo que o arame maior vem de baixo até aqui em cima no ápice do galho principal. Um pouquinho mais fino está neste lateral. E isso aqui não é uma coisa esquisita, assim, é um aramezinho que está neste outro galhinho aqui. Por quê? Para virar aí para cá. Está vendo? A gente vai colocar agora mais um aramezinho neste galhinho. Você pensa assim, mas eu nem estava vendo que estes galhos estavam aí. É por isso que a gente usa os aramezinhos, ó. Aí eu vou abrindo a planta e vai começar a formar patamares aqui, ó. Está vendo, ó. Baixando estes aqui, é como se fossem dois galhos aqui. Quer dizer, são dois galhos. Mas lá na frente vão ser dois galhos bem firmes, grossinhos. Então a árvore vai começar a formar uma copinha. Este outro galho eu vou direcionar para lá. E o principal, eu vou aproveitar esta curva da planta. Lembra no começo que eu falei que era importante para dar um movimento? Para deixá-la mais torcida com um movimento mais bonito. Vou colocar todos os aramezinhos e começar a modelar a plantinha para vocês entenderem o shape que eu quero deixar ela. Prontinho! Plantinha goiabinha do nosso passo dois de como cuidar do seu bonsai de supermercado realizado com sucesso. Se vocês repararem no comecinho do vídeo e compararem com agora, vai dar para ter uma noção melhor do que eu fiz. Mas eu vou explicar para, obviamente, ficar mais óbvio. Estão vendo os galhinhos de baixo que mal apareciam porque eles estavam crescendo para cima? Com os arames bem fininhos, eu basicamente dobro eles para baixo. Para cá e para cá. Assim, eu fico com um galho para cada lado e vou criando o patamar da plantinha. Com este maior, que foi até lá em cima e aqui em cima eu coloquei um pouquinho menor, eu fiz este shape em S. Lembram que a planta já tinha uma curva? Agora eu fiz uma baita de uma curva. Baita aqui para quem não entende no Rio Grande do Sul, tá? O pessoal aqui dos gaúchos diz que isso aqui é uma baita curva, quer dizer que é algo grande, impressionante, maravilhoso. Então, qual que é a ideia? A gente já ter a nossa goiabinha, aproveitando que ela é bem novinha, crescendo com o formato de uma curva. Imagina isso com uma árvore grande, com uma volta, assim, movimento bonito. É bonito, vai para mim, vai ficar bonito. Confie, confie. E o do lado eu modelei para a lateral. Eu não sei se efetivamente eu vou aproveitar esse galho no futuro. Talvez eu retire ele, mas por enquanto a planta é pequena, precisa de área para criar mais galhos, plantas, fotossíntese, né? Para você crescer. Então, eu deixei ele para cá. Talvez vire um galho de suporte ou a gente deixe esses pequenininhos de base da planta da árvore. E o principal crescendo, a gente tem a novos brotos que a gente vai fazer por aqui. Mas, basicamente, era isso, ó. Está bem modeladinha, tem essa curva crescendo e agora a gente vai, literalmente, cuidar, deixar ele se desenvolvendo. Lá na primavera, vamos adubar ela para crescer mais firme, mais forte e começar com mais cuidados. Então, não quer perder o próximo passo, passo 3, de como você vai cuidar do seu lindo bonsai de supermercado na primavera? Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, nenhuma dica importante para você cuidar da sua plantinha. Como você pode ver, você pode fazer isso em casa, gente. Você não precisa de grandes espaços. Se você mora num apartamento, numa casa apertada, a única coisa que você precisa é um pouquinho de paciência, ó, deu um trabalhito, mas está bonitinho, não deu nem sujeira. E sim, você precisa de um pouco de espaço com luz, sol, sol, iluminação, sol, não vale lâmpada, tá, gente? A planta precisa de sol para fazer fotossíntese. Então, sim, em algum momento do dia ela tem que pegar sol, de preferência no sol da manhã, se você puder escolher, porque a tarde e no verão, principalmente muito quente, pode matar essa plantinha. Então, uma sacada, um balcão, uma janela onde pegue o sol da manhã, super adequado, porque você vai cuidar do seu bonsaizinho em casa, mesmo que você esteja num apartamento, num lugar pequeno, não precisa ter um jardim gigante para cuidar de bonsais, gente. A plantinha é pequenininha, o vasinho não é muito grande e não dá muito trabalho. Grande abraço do Rova, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!